Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui, com a gente aqui virtualmente. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, expressar meus agradecimentos efusivos, digamos assim, ao Instituto de Estudos Avançados da USP, onde eu tive a oportunidade e a honra de participar, durante o ano de 2022, do Programa Ano Sabático, e é sobre essa experiência que eu estou inaugurando aqui essa segunda edição das Jornadas Investigativas Contemporâneas, cuja primeira versão aconteceu em agosto do ano passado, e esse evento consiste na apresentação dos trabalhos dos pesquisadores do ano sabático, naquele momento, em agosto de 2022, das discussões em torno dos temas no meio do caminho, digamos assim, agora aqui, então, já encerrado o trabalho de pesquisa, levado a cabo, então, eu estou retornando, eu sou o primeiro dos meus seis colegas que vão se apresentar, então, isso já fica também como uma espécie de convite, né? Eu quero expressar também meus agradecimentos sinceros ao pessoal de apoio do IEA, a Cláudia Nóbrega Pereira, o Sérgio Villani, que está aqui cuidando das questões técnicas aqui do vídeo, dessa retransmissão, o Rafael Borsanelli, a Marisa Macedo, e, sobretudo, devo agradecer a Fernanda Rezende, do Setor de Comunicação do IEA, a quem eu perturbei sistematicamente nos últimos meses, porque ela foi responsável de fazer a edição dos dois livros sobre os quais eu vou falar em brevíssimo. Quero também apresentar e agradecer, né, já de antemão, a participação do meu querido, querido colega, o Chico Bedim, o Cristiano Bedim da Costa, o Chico, como eu vou chamar a maior parte do tempo, o Chico é docente, pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Grande do Sul, e um grande interlocutor, além de um querido amigo, né. Eu quero, então, agora, a partir de agora, falar um pouco sobre, menos, talvez, sobre os resultados, estritos, sensos da pesquisa, embora eles estão aí postos, mas o que eu pude pensar, né, a partir dessa experiência de pesquisa levada a cabo. Então, são as reflexões que foram derivadas, digamos assim, da pesquisa, que eu vou apresentar logo em seguida, os dois produtos que foram derivados dela, né. Eu pediria, desde já, para o Sérgio apresentar exatamente as capas desses dois livros, livros, não é, que foram originados desse trabalho de pesquisa. Então, o projeto original que foi levado, que eu, com qual me defrontei aqui, durante esse ano de 2022, ele se propunha a operar uma imersão exploratória na discursividade acerca da pandemia de 2019. A ideia era tentar mapear, de alguma maneira, as repercussões no campo educacional da pandemia, entendendo a pandemia como um acontecimento sócio-histórico sem precedentes, né. E a ideia, então, era poder compreender, digamos assim, né, as racionalidades que estavam em curso nesse momento exatamente da pandemia, desde a eclosão da pandemia, a instauração do ensino remoto, a experiência do ensino remoto, e, então, a retomada das atividades. Por essa razão, então, o trabalho vai ter ainda mais um terceiro volume relativo a 2022. Eu espero poder deixar bastante claro do que se trata, né. Então, são três obras concomitantes. 2022 ainda está em curso, porque o material da pesquisa ainda nem sequer acabou de ser publicado ainda, né, por alguns periódicos, eu explico já sobre isso, né. Então, a ideia era poder, a partir desse acontecimento, né, poder dimensionar as repercussões disso no âmbito das discussões, e era, por isso, a escolha de um nicho específico, que eram os periódicos de educação, ou seja, como a pandemia e todos os seus derivados, né, todos os problemas derivados repercutiram entre os pesquisadores da educação. Para tanto, era necessário fazer um... um... um mapeamento suficientemente justo, digamos assim, do campo da pesquisa educacional, o que implicou nada menos... a imobilizar nada menos do que 150 diferentes periódicos. Esses periódicos eram aqueles que estavam ligados aos programas de pós-graduação, estrito-senso, né, e outros órgãos da área. Então, este era o objetivo fundamental do trabalho de pesquisa no início, não é? Sérgio, eu não sei se eu estou visível ou não, se são as capas que estão, mas eu peço para que eles sejam retirados, eu não sei dizer. Pois bem, então, mediante esse trabalho, né, de pesquisa que foi levada a cabo, eu pensei, então, aqui, um roteiro, a estruturação da minha fala vai estar... a minha fala vai estar organizada em torno de quatro tempos, digamos assim, não é? Um primeiro com algumas digressões sobre a pesquisa educacional, o segundo momento em torno de algumas premissas da pesquisa educacional baseada na noção de arquivo, um terceiro momento que é a explanação, propriamente, dos resultados fáticos da pesquisa levada a cabo, e, então, algumas considerações finais sobre o procedimento de edição ou de montagem, como se quiser, como eu vou discutir adiante, como recusa ao experiente da interpretação, no caso da pesquisa, desse tipo de pesquisa com arquivo. Então, num primeiro momento, acho que a questão fundamental aqui, como um pesquisador da área educacional, era poder vivenciar uma situação privilegiada, digamos assim, de pesquisa durante o ano sabático, que, de um modo ou de outro, colocava em xeque, ou se propunha a pensar o problema da pesquisa educacional, o estrito-senso. Então, é com isso que eu começo aqui a pensar em voz alta, a partir dessa ideia, de que, a fim de abordar a natureza da pesquisa educacional, na perspectiva que eu venho defendendo nos últimos tempos, eu creio necessário, antes, tecer algumas observações sumárias sobre o ato mesmo de pesquisar em educação, tal como eu vislumbro. Entendam que se tratam de princípios bastante gerais, que têm me guiado nos trabalhos que vêm desenvolvendo ou orientando, entre os quais este que levei a cabo no IEA. Para tanto, eu parto do pressuposto de que a discursividade em torno da educação, o lato-senso, hoje, mostra-se quase sempre assombrada por uma ideia difusa de insuficiência, de inconsistência, de defasagem, enfim. Em oposição diametral, as expectativas sempre pujantes que atribuímos à esfera educacional, quando imaginada como resposta ou reação aos males que se dizem abater sobre a sociedade brasileira. é fato que, paralelamente a um clamor de mais e mais educação, se pode atestar uma espécie de uníssono lamentoso mediante os ditos resultados concretos da escolarização nacional. E não só a ponta das práticas educacionais apresentaria sinais de desconexão entre o que se espera e o que se obtém, mas também o que é produzido na esfera da educação educacional, da pesquisa educacional. Se essa hipótese estiver correta, um primeiro elemento a ser considerado refere-se ao fato de o campo educacional ser reputado a miúde como uma espécie de irmão bastardo das humanidades. É essa sensação invariante que se tem quando se examina a ascendência das diferentes áreas de conhecimento sobre o campo educacional, sendo este o campo educacional quase sempre relegado ao status de terreno livre e desimpedido à aplicação de saberes provenientes de outras instâncias afins. É o caso, em particular, das ciências da educação. A história, a sociologia, a psicologia que se praticam no interior da pesquisa educacional portariam objetos específicos? Ou tais disciplinas, agora crescidas do sufixo educacional, psicologia educacional, a história da educação, a sociologia da educação, seriam meras extensões difusas das áreas-mãe? Essa é uma pergunta crucial a que eu espero retornar aqui no final das reflexões. Com base na conjectura que ora faço, sou levado a admitir que o objeto da educação como campo de pesquisa é a rigor vazio, dado seu caráter multiforme ou no limite flutuante. daí o acoplamento por procuração ou por empréstimo, ou meramente por empréstimo, a objetos exógenos, por meio do qual se torna possível entabular certos desafios investigativos, sempre com o auxílio de lupas teórico-práticas miscigenadas, digamos. Daí talvez a marca distintiva de um ecletismo arraigado nos afazeres investigativos na área educacional, quando perspectivados em seu conjunto. O que recobriria? Desde os debates paradigmáticos acerca das práticas escolares, até, por exemplo, o ensino de conteúdos escolares específicos. Mas eu pergunto, ou me pergunto, como um campo de conhecimento poderia subsistir assim, de maneira tão vasta e, ao mesmo tempo, tão vaga? Essa espécie de ecumenismo epistemológico presente no campo educacional se explicaria, ao menos em parte, pelo fato de que o conhecimento ali produzido consistir em um domínio híbrido, inexoravelmente mestiço. alguém se apressaria em qualificar tal predicado como intermulti e no limite transdisciplinar, o que me parece algo superestimado. Bastaria assentirmos que a pesquisa educacional remete a uma jurisdição apátrida, a qual recobre um conjunto de afazeres que, mesmo paralelos, não se confundem com aqueles de outras áreas afins e que, por isso, a pesquisa em educação não poderia ser avaliada segundo os mesmos critérios que essas outras praticadas nessas instâncias, vamos dizer, originais. todo o cuidado dos pesquisadores do campo educacional se voltaria ou deveria se voltar, portanto, ao uso fruto desse salvo conduto epistemológico sem permitir que a pesquisa que aí se desenvolve se conformasse a nenhuma espécie de subalternidade em relação aos campos agora gostaria de nomear vizinhos. E tenhamos em mente que esses campos são muitos esses que incidem sobre o âmbito educacional. Assim, o hibridismo da pesquisa educacional e seu efeito colateral patente à imprecisão epistemológica se explicariam em razão desse tipo de fagocitose discursiva permanente operada pelo campo educacional de discursos exteriores ao campo sem o que a lida investigativa parece não se sustentar. E o mesmo pode ser dito em relação a um sem número de tematizações pontuais que vemos transitar ali consoante a um esforço de mimetização de noções categorias terminologias etc porventura capazes de franquear uma aura mínima de cientificidade à pesquisa educacional. Não obstante, o hibridismo e o mimetismo de que falo poderiam ser compreendidos igualmente gostaria de frisar isso como signos de certa potência criadora no que se refere às combinações possíveis no domínio educacional de uma infinidade de problemas mas de pontos de vista teóricos ora cruzados ora justapostos ora antepostos redundando em uma arena discursiva vibrante responsável talvez por injetar vitalidade em abordagens disciplinares até então estantes porque protegidas pelo perímetro epistemológico onde trafegam se por um lado a força da pesquisa educacional residiria em seu pendor de se miscigenar e se metamorfosear ao sabor de suas alianças teórico-metodológicas e com isso fazer confundir as fronteiras epistemológicas dos campos com os quais interage por outro sua contraparte deletéria remete à labilidade à inconsistência argumentativa resultante ou ao risco de inconsistência argumentativa resultante de tais operações compositivas daí um segundo risco iminente que corre a pesquisa educacional que é o da adoção de determinados problemas conceituais postiços como prauta prioritária da ação educacional lá do censo resultando em certo praticismo pedagógico por assim dizer um nítido exemplo do que eu estou a evocar remete à ideia corriqueira de democracia na educação por exemplo tratando-se de uma noção motriz do universo político sua tradução nas coordenadas escolares não poderia se dar de maneira automática pleitear democracia na educação não é algo sinônimo a ser democrático no âmbito do universo político lato senso daí a exigência de fomentar uma operatividade do princípio democrático no plano educacional caso assim o desejemos não como mero prolongamento de outros planos da vida concreta mas como diferença como especificidade como singularidade em última instância portanto estaríamos fadados à tarefa de uma permanente tradução recriadora nos termos da queridíssima saudosa Sandra Maracoraza uma tradução de noções oriundas das mais variadas instâncias no universo educacional ora não está em questão aqui se tais noções são corretas ou equivocadas per se mas quais feições adquirem no traslado ao campo educacional ganham força ou a perdem é pois na circulação de tais noções não são apenas essas noções abstratas como a noção de democracia mas a própria noção de ciência ou de arte é é na circulação de tais noções no na instância educacional incluídas as acomodações decorrentes de seu uso concreto nas diferentes práticas o que passa a interessar inclusive e sobretudo do ponto de vista da pesquisa em educação reitero a ideia da circulação de determinadas ideias no campo tendo tal horizonte em vista é fácil deduzir um terceiro risco iminente que ronda o campo educacional o acúmulo de truísmos pontilhando as práticas inclusive as investigativas truísmos aqui eu estou claro naturalmente dizendo de uma série de lugares comuns de chavões de slogans que pontilham a prática educacional por meio da disseminação de conteúdos normativos difusos aqui quando estou dizendo prática educacional estou incluindo o âmbito da pesquisa ok trata-se desse ponto de vista do momento em que o saber se converte em dever ser isso significa que não são incomuns as vezes em que o ponto de chegada dos afazeres investigativos não redunde em antevisões reformistas das práticas em prol de um mundo dito melhor seja ele menos injusto na batuta das argumentações críticas seja ele mais eficiente desde as visões gerencialistas na educação tanto faz o mundo melhor aí é o que está posto como o norte da pesquisa educacional um mundo melhor a reboque do qual os protagonistas educacionais em geral seus agentes são conclamados a superar suas condutas e crenças segundo as mais diferentes razões daí o círculo vicioso insuficiência inconsistência defasagem como o oposto complementar do imperativo da superação ou melhor do progresso da melhor adequação da educação ao próprio presente é inegável portanto a constatação de uma permissão de véspera pelos pesquisadores da educação com relação a proposição de cenários institucionais inflados excessivos às vezes esotéricos por meio de intervenções de diferentes ordens que porventura corrigissem o atual estado de coisas na sociedade em sentido contrário a isso julgo que os operadores da pesquisa educacional bem poderiam se ater ao papel de observadores atentos da engenhosidade dessas mesmas coisas isso porque a força do trabalho investigativo no âmbito educacional não se dá por uma suposta utilidade prática mas pelas perspectivas outras de pensamento que pode vir a descortinar a força da pesquisa educacional reside precisamente no desentranhamento do presente e não na restauração desse mesmo presente e é propriamente da atitude crítica que eu estou a falar crítica no sentido Foucaultiano tal como eu vou evocar já a companhia do Foucault pois bem com base nesses contornos ético procedimentais sobre os quais eu me demorei demais por sinal eu tenho proposto aqui proponho aqui tenho proposto nos últimos anos a ideia de arquivo como leitmotiv da pesquisa em educação é o que eu vou tentar justificar logo em seguida antes eu devo dizer que o estudo tal como eu já disse antes o estudo que eu levei a cabo no IEA redundou teve como resultado até o momento essas duas publicações que foram apresentadas para vocês eu evitaria dizer que são livros exatamente acho que são elas são de outra matéria que eu não sei precisar exatamente embora sejam rigorosamente livros do ponto de vista editorial intituladas respectivamente racionalidades educacionais pós-pandêmicas Atlas 2020 e Atlas 2021 e mais um futuro um futuro volume o Atlas 2022 esses livros podem ser baixados o primeiro certamente o segundo a partir talvez de hoje ou amanhã ou não 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 tarda muito eles podem ser baixados no portal de livros abertos da USP e eu eu sou obrigado a abrir um parênteses aqui importante sobre a opção por esse meio de divulgação os livros abertos que podem ser baixados a qualquer momento e daí pra fora uma vez que se trata de fruto de pesquisa levada a cabo na universidade pública nada mais lógico a meu ver do que oferecer visibilidade e acesso desimpedidos a quaisquer pessoas interessadas a ideia a meu ver de que as publicações universitárias não comportem um viés comercial me parece fundamental sobretudo pelo fato de que hoje com a internet não carecemos mais de editoras específicas para divulgar os trabalhos que produzimos na universidade essa é uma possibilidade o que antes era a única possibilidade agora se converte em uma possibilidade no meu entendimento não necessariamente a melhor nesse sentido gostaria de novo agradecer a possibilidade de dar a ver o trabalho de pesquisa a partir desse suporte livre aberto faça-se o que quiser em relação a isso então voltando a ideia de nesse momento eu faço aqui uma passagem para o segundo tema sobre o qual eu quero falar que é a ideia de arquivo como continente procedimental para pesquisa educacional essa ideia que eu estou invocando aqui é um tipo de procedimento investigativo que recobre que tem a ver não apenas com o ato de pesquisar arquivos mas há um modo de pensar e operar de se relacionar de manejar de mobilizar as fontes das quais a gente se vale nos nossos trabalhos um modo desvencilhado do apego às disciplinas canônicas com as quais o campo educacional interage aquilo de que eu falava antes a noção de arquivo aqui esta me parece que é o ponto de vista principal aqui em que medida a gente poderia imaginar uma espécie de autonomização da pesquisa educacional em relação à pesquisa feita nas áreas afins a noção de arquivo aqui em uso ela é solidária naturalmente aquele autor que talvez tenha mais se debruçado sobre isso que é sobretudo num determinado momento que é o Michel Foucault né essas as proposições inaugurais do Foucault foram operacionalizadas também depois dele por um conjunto de pensadores mas eu gostaria de destacar uma em específico uma parceira muito forte dele em vida que é Arlette Fage né uma historiadora viva francesa então vamos enveredar então pela circunscrição da noção de arquivo que eu estou evocando aqui escalonando essa ideia segundo três extratos três camadas né cujas fronteiras são meramente fictícias já que elas são inexoravelmente interdependentes né na batuta da obra Foucaultiana de uma das obras mais importantes do Foucault né a Arqueologia do Saber o primeiro extrato do arquivo é aquele que descreve os contornos da racionalidade cambiante dos homens em relação ao seu próprio tempo aí a ideia o arquivo grego o arquivo religioso essa ideia mais geral né dito de outro modo o arquivo ele nesse caso ele veicularia ele seria a gente poderia entendê-lo como a dramaturgia ético-política que suporta o conjunto de exposições discursivas que vão delimitar a experiência em dado quadrante espaço-temporal né essa é a definição Foucaultiana basal segundo a qual o arquivo consistiria no sistema de regras moventes que conformam as condições de possibilidade igualmente moventes de emergência e circulação de determinadas racionalidades em dada duração histórica para quem não está acostumado com essa nomenclatura toda com essa discussão toda talvez isso faça sentido como aquilo que o Foucault descreve muito bem de uma maneira sumária como a lei do que pode ser dito em um determinado momento que diz qual é a jurisdição digamos assim que torna possível que determinadas coisas sejam ditas e não outras a essa formulação mais geral vamos dizer assim mais filosófica da noção de arquivo há um segundo extrato muito comumente confundido com o extrato que a gente poderia chamar de histórico o arquivo histórico se a gente tinha essa configuração mais geral lá aqui a segunda o segundo extrato do arquivo é o que essa configuração mais geral se reverbera no sentido de registro de marcas concretas dessa cito Foucault massa das coisas ditas em uma cultura conservadas valorizadas reutilizadas repetidas e transformadas essa a definição do Foucault tais marcas em grandezas fragmentárias dispostas elas consistem elas são grandezas fragmentárias dispostas de modo nem suficiente nem necessário nos aparatos documentais disponíveis acervos bibliotecas museus e mais recentemente a própria internet elas são modos de organização dessas marcas do que se pode pensar em determinado tempo elas não são o arquivo per se porque elas são feitas por outrem daí então deriva essa terceira esse terceiro extrato que está intimamente ligado aos anteriores e aquele com o qual estou operando mais proximamente que é o arquivo como um labor como um trabalho ou seja o trabalho propriamente de construção e reconstrução do pensamento em torno de determinada problemática como saldo da manipulação de um conjunto de fontes documentais selecionadas para esse fim aqui o arquivo então passa a ser o resultado de um trabalho do pesquisador né nesse sentido nunca há arquivos dados de antemão trata-se de constituí-los ponto a ponto embrenhando-se por estratos documentais pelos estratos documentais conexos à problemática sob exame a composição do arquivo dos nossos trabalhos impõe-se portanto como um exercício fragmentário repetitivo e descontínuo uma vez que implica um péripus sinuoso por um conjunto variável de matérias concretas sem as quais não é possível desentranhar as racionalidades que contornam determinado objeto em questão é preciso inventariar essas fontes passo a passo e com isso fazê-las ganhar movimento mais uma vez de modo distinto diria em alguma medida antagônico em relação às formulações usuais da arquivologia o status de arquivo na acepção aqui defendida ultrapassa o status de coleção de compilação ou mesmo de série documental uma vez que sua constituição exige um trabalho resoluto de edição das fontes quando eu digo isso eu estou tentando diferenciar daquilo que eu já havia anunciado anteriormente que é a ideia de um arquivo herdado segundo aqueles suportes que eu dizia a biblioteca ou mesmo a internet são formas de organização que não são formas definitivas que convocam o nosso trabalho sobre essas mesmas fontes o arquivo não pode ser constituído por outrem essa que é a diferença aqui em relação aos cânones da arquivologia é certo que o arquivo que constituímos contém um viés colecionista outras vezes compilatório como vocês vão ver no trabalho levado a cabo e ele é constituído fundamentalmente por séries mas essa ideia de arquivo ultrapassa por completo essas instâncias isoladas englobando-as ou melhor o arquivo catapulta essas instâncias em outra direção em suma a tarefa da pesquisa baseada na noção de arquivo impõe-se como uma operação de seleção de metabolização e de um sequenciamento deliberadamente outro das frações constitutivas da materialidade discursiva em pauta em sentido contrário ao de designar ao de formular um retrato representacional ilustrativo elucidativo exemplar de determinada problemática sobre análise por meio dessa espécie de somatória especular das fontes aqui o trabalho é o de compor uma mirada em movimento das racionalidades operando ali de modo transversal quer me parecer que esse modo de funcionamento do pensamento aqui investigativo se aproximaria muito mais do cinema do que de qualquer outra disciplina do cinema e em particular do cinema documentário o relevo aqui passa a ser o saldo movente dos enunciados com os quais se opera segundo sempre segundo uma combinação provisória e não numa acumulação estática e definitiva talvez aí esteja o ponto chave eu gostaria de pensar da distinção entre aquilo que é da ordem da investigação da pesquisa propriamente e o que é da ordem do jornalismo acadêmico digamos assim nesse sentido a ação de arquivamento de um conjunto heterodoxo sempre heterodoxo de dados jamais se pautará por um procedimento único estável e generalizável daí a exigência de uma inescapável inescapável disposição criadora quando se está a operar no domínio investigativo com o arquivo como bem sintetiza Arlette Fage o trabalho com o arquivo cito supõe o arquivista uma mão que coleciona e classifica é nesse momento gostaria de chamar muita atenção para isso agora já estou encerrando esses prolegôminos é nesse momento que toma vulto a estratégia da inventariação discursiva trabalho do arquivo como inventaria ação discursiva constante em particular a atenção investigativa se volta ao fascinante horizonte das taxonomias eis algumas formas delas enciclopédias formas eu estou dizendo não é? enciclopédias dicionários inventários catálogos listas abecedários breviários bestiários antologias compilações glossários compêndios almanac e por fim os atlas eis aí algumas das tantas modalidades taxonômicas possíveis de serem ativadas na montagem na constituição ou mais especificamente na montagem dos arquivos pois bem a título de materialização desse horizonte teórico e empírico da pesquisa educacional que aqui eu estou modestamente defendendo e eu digo isso sinceramente é uma defesa modesta eu apresento a seguir um panorama dos procedimentos da pesquisa levada a cabo no IAA consoantes a esse universo digamos assim de ideias nada além disso como já dito o estudo teve como objetivo escrutinar a discursividade que despontou ou que ganhou força nada não se pode dizer que havia no seu conjunto um ineditismo de fato das discussões de educação salvo uma ou outra problemática nova do tipo fake news ou mesmo de ensino remoto tal todas as outras discussões que estavam postas nesses textos que se reportaram a pandemia de covid-19 eles traziam a baila problemas não sei se problemas questões temáticas tematizações absolutamente crônicas vamos chamar assim da educação nacional mediante as múltiplas inflexões impingidas pela crise sanitária da covid-19 a esfera educacional o estudo então incumbiu-se de rastrear seus efeitos mediatos não imediatos mas mediatos indiretos sobre as racionalidades ali em voga voltando-se menos para iniciativas pedagógicas bem ou mal sucedidas x ou y e mais para as reverberações do acontecimento sobre o etos pedagógico como um todo reverberações consubstanciadas em uma série de impasses sobre os quais eu estava falando hora mais hora menos inéditos no que se refere ao presente educacional entenda-se que o estudo não teve como foco o problema da pandemia propriamente mas seus desdobramentos suas repercussões sobre as racionalidades em circulação no período pandêmico e pós-pandêmico desde a interrupção brusca do atendimento escolar passando pela implementação do ensino remoto emergencial até a retomada das atividades presenciais ou se vocês quiserem o rescaldo cognitivo do acontecimento da pandemia de 2019 entre os personagens educacionais entre os protagonistas educacionais por meio dos pesquisadores incluindo os pesquisadores para tanto eu optei pela composição fui levado mediante essa materialidade inacreditável tal como vocês vão ver eu fui eu acabei optando pela composição de um atlas discursivo entendido como um suporte fático efetivamente da geografia veredictiva em operação nas práticas educacionais durante o período analisado por isso a ideia da distensão em três anos acompanhar um pouco as discussões tal como elas foram levadas a cabo o problema era como furar esta massa e é sobre isso aqui que a gente vai ter que pensar um pouco isso aqui em voz alta então mais precisamente essa ideia de atlas ela está voltada menos a essa cartografação vamos chamar assim dos consensos discursivos de superfícies e mais as circunvoluções dos enunciados onde eles se batiam onde eles se associavam etc etc que na esteira do fenômeno da pandemia foram se espraiando pelo campo mediante a novidade do fenômeno a noção de atlas aqui com a qual eu quero da qual eu quero ser parceiro é aquela em uso na obra atlas do corpo e da imaginação do Gonçalo M. Tavares do escritor português Gonçalo M. Tavares dessa obra advém um norte geral para o ato de pesquisar que aqui eu subscrevo sem pestanejar diz o Gonçalo M. Tavares todo investigador investiga porque está perdido e será sensato não ter a ilusão de que deixará de o estar deve sim no final da sua investigação estar mais forte continua perdido mas está perdido com mais armas com mais argumentos eu gosto eu gosto muitíssimo dessa ideia de que o ato de pensar por meio do trabalho de pesquisa é um ato de dilatação do próprio pensamento e só há também outras experiências textuais do escritor português calcadas em procedimentos análogos ao que aqui a gente acabou o que eu acabei tendo de operar como na obra intitulada Biblioteca um belo trabalho do Gonçalo M. Tavares composto que é composta em alguma medida de algo parecido com o que a gente foi com o que eu fui obrigado a a a a experimentar aqui essa obra é composta por 306 verbetes dispostos em ordem alfabética e referentes cada qual a um pensador específico na maioria das vezes escritores para quem Tavares oferece alguns breves parágrafos com base em uma proposição que lhe havia sido oferecida antes por esses autores trata-se de uma espécie de retribuição afetivo intelectiva a essas figuras chave da vida deles como que ele tivesse disposto desta maneira não é? É também um atlas digamos assim tal como eu dizia afetivo intelectivo não é? do por parte do 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 Gonçalo Tavares agora é outras tantas obras poderiam ser citadas aqui que são que são nortes para o trabalho com arquivo nessa chave que eu estou operando que são absolutamente fundamentais de autores absolutamente diferentes em estilo e em gênero escritural tá? Três exemplos que me parecem obras dessa engenhosidade inventarial vamos dizer assim não é? que são o Fragmentos de um Discurso Amoroso do Holland Barth as Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino e a Vertigem das Listas do Humberto Eco me parecem três referências belíssimas não é? e que não não se pode dizer que elas são exclusivamente literárias essa é a grande chave não é? essa é essa é uma grande uma característica muito forte desses trabalhos que eles acabam não tendo uma filiação disciplinar imediata ou específica não é? eles ultrapassam muito muito isso não é? o que une tais obras são procedimentos que se poderiam dizer inventariantes e no limite taxonômicos não é? taxonômicos no sentido de de um da dissecação de um determinado de uma determinada de um determinado problema poderiam ser simplesmente as cidades invisíveis lá que o Marco Polo relata para o Kublai Khan no caso das cidades invisíveis pode ser aquela é é é aquele trabalho absolutamente excepcional do Roland Batts em relação ao discurso amoroso onde ele mobiliza um conjunto enorme de fontes é emanadas em torno desse problema né? do que se diz quando se diz da experiência amorosa né? esta é me parece o pulo do gato né? o nosso trabalho é o que se diz quando dizem de né? o nosso trabalho é poder entender isso da melhor maneira possível né? o que é que os outros dizem quando dizem de determinada coisa né? nesse sentido as três obras aqui que eu estou evocando nesses três casos elas tentam dar vazão à profusão e à descontinuidade dos acontecimentos sob exame né? que estão sendo examinados por meio de modalidades expressivas largas o bastante para não reduzir esses acontecimentos a nenhum esquema descritivo totalizador pelo contrário as obras elas fazem explodir digamos assim a experiência daquele que se posta adiante né? por exemplo dessas cidades invisíveis elas vão se proliferando digamos assim né? ou mesmo as listas infinitas o trabalho belíssimo do Humberto Eco nesse sentido de simplesmente apresentar listas que os homens foram criando durante listas estranhíssimas listas belíssimas que homens em diferentes tempos históricos foram construídos sobre as mais diferentes coisas né? então com um ensejo repito modestamente análogo né? a esse tipo de procedimento é o trabalho então que eu levei a cabo se debruçou sobre a produção acadêmica brasileira da educação que se reportou a pandemia de covid-19 né? nesses três anos a escolha dos periódicos acadêmicos como fonte exclusiva de estudo ancora-se no pressuposto de que eles os periódicos consistem em um suporte documental tão caudaloso quanto estratégico na medida em que operam eles consistem precisamente em caixa de ressonância do que o campo educacional vem fomentando né? no plano das ideias né? eles são de fato um espaço de rebatimentos e de censos tal como eu vou mostrar logo adiante mas ao mesmo tempo a sua circulação aberta faz com que eles sejam um vetor um forte vetor de indução de determinadas pautas discursivas no interior do campo pedagógico né? eis digamos assim essa dupla ascendência né? ele recolhe e ele produz digamos assim efeitos né? este o essa materialidade discursiva então a fim de recobrir o vasto espectro da produção investigativa em tela é precisa ficar claro né? a ideia dos 150 periódicos por que 150 periódicos? porque eles são exatamente os periódicos ligados aos programas de pós-graduação estrito senso né? então não importava para mim se eram periódicos A1 A2 ou C segundo a a designação lá do qualis periódicos não importava isso o que me interessava era a ideia da circulação se aquilo toma uma forma no mundo é é aquilo então está em circulação e todos esses periódicos são abertos etc 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 então eu sou levado a supor que se trata de um suporte documental absolutamente valioso se se quiser pensar um determinado campo digamos assim né? então o campo educacional brasileiro ele é constituído por ou pelo menos era constituído no momento lá da inclusão da pandemia por 135 programas estrito senso em educação eu optei por não trabalhar com os programas lato senso porque aí a gente teria um problema severo digamos assim de proliferação absoluta mesmo porque é é é aqui interessava para a gente aqueles aqueles suportes que de fato produziam que eram que veiculavam resultados de pesquisa na na no formato periódico acadêmico né? Também não foram contemplados os periódicos ligados aos programas da área de ensino é apesar de algumas vezes eles serem contíguos da área de educação o problema da área de ensino de educação porque a área de ensino ela acaba cobrindo um conjunto de outras áreas então aqui a gente ficou só com os 135 programas em educação para para se ter uma ideia disso esses programas acadêmicos de mestrado doutorado em educação de mestrado e ou doutorado em educação só 18 deles dos 135 não contavam com revistas próprias ou ligadas às instituições sede que os sediam né? é ao passo que outros outros programas por exemplo da UFMG da Unicamp eles podiam contar com várias vários periódicos várias revistas ao mesmo tempo né? desse total dos 155 periódicos 133 deles tem a ver com a modalidade programas de pós-graduação e 17 é sobre a responsabilidade de associações fundações institutos e assemelhados tipo fundação Carlos Chagas por exemplo do Inep há vários há várias em geral esses são inclusive periódicos muito reconhecidos no campo né? todos os volumes e números publicados em 2020 e 2021 e agora 2022 foram rastreados a unha um a um em busca de artigos que contivessem seu título ou em seu resumo termos chaves termos chave de interesse ao estudo covid-19 pandemia ensino remoto etc 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 é preciso dizer também que foram preteridos todos os textos de outra natureza como entrevistas apresentações editoriais resenhas interessava relatos de pesquisa ponto o resultado do arquivamento referente a 2020 foi o de 231 textos 231 artigos em relação a 2021 foi de 506 em relação a 2022 não é possível ainda assegurar isso mas certamente vai ultrapassar esse nível então é uma questão crescente digamos assim essa discussão né? até incluindo 2022 do ponto de vista formal a organização do material empírico levantado né? assim tinha alguma coisa em torno por exemplo de 10 mil páginas juntas né? tendo em mente um cálculo mais ou menos de 20 páginas por texto vezes 500 isso dá 10 mil né? então 10 mil textos 10 mil páginas em 2021 e 700 em em 2020 né? então o que é mediante essa massa de dados né? o volume do que se apresentava oportunizou então né? instou a criação de um plano inventarial composto estruturado de acordo com 100 verbetes diferentes cada qual englobando no caso de 2020 15 excertos e no de 2021 20 excertos mediante o aumento da produção né? esses excertos foram pinçados do material bruto e editados é bom esse é o trabalho sobre o qual eu vou falar né? então a soma desses dois anos são 3.500 excertos falando sobre 100 temas distintos né? cada um dos temas 15 excertos em 2020 os mesmíssimos temas em 2021 mais 20 excertos eu vou apresentar logo em seguida um um exemplo disso mas antes ainda eu vou apresentar uma outra coisa já então eu quero então dizer que o arquivo composto todo por 737 artigos 231 2020 506 2021 foi revisitado de ponta a ponta em incontáveis vezes eu não não eu não estaria errado se eu puder dizer que foram milhares de vezes porque cada vez era digamos assim rodava todos os textos de novo não é? por meio lá de um mecanismo que foi criado de busca né? e de que só oportunizava a seleção mas não a edição esse é um outro trabalho sequencial que foi feito né? sempre essa busca para dar com vistas a focalizar regiões argumentativas né? enunciativas em torno de determinada problemática essas problemáticas foram aquelas que foram convertidas em verbetes né? estou chamando de verbete por falta de outro nome né? embora sem atento ao risco de a gente tomar isso como uma espécie de dicionarização de um determinado acontecimento e era tudo que eu não gostaria de fazer não é? porque aqui a ideia fundamental não é dicionarizar né? um um acontecimento mas é cartografá-lo do ponto de vista de regiões discursivas né? como se fosse uma espécie de mapa que a gente estivesse fazendo de discursos esses mil e quinhentos excertos de 2020 e os dois mil de 2021 todos foram acompanhados com as referências bibliográficas que foram mobilizadas lá na forma de rodapé só pra vocês terem uma ideia foram 654 notas de rodapé que eram referentes àquilo que estava sendo citado né? não era tão somente retirar o o excerto né? extrair o excerto mas também a referência a que ele se referia a referência que ele estava mobilizando né? e incluí-la informar isso sobre a forma de rodapé né? 654 notas de rodapé dessa natureza em 2020 e 1.331 em 2021 como se pode imaginar um trabalho insano sobretudo pelo fato de que os textos tinham que ser preservados assim como eles figuraram originalmente o que comportou devo dizer coisas absurdamente equivocadas do ponto de vista acadêmico normativo etc etc problemas de língua de toda a natureza problemas de referenciação biográfica de toda a natureza não importava aqui a ideia fundamental era ser fiel ao que foi apresentado né? esse volume das notas de rodapé todas o que eles tinham de interessante o que eles acabavam revelando interessante é que eles eram uma amostra absolutamente fidedigna das obras e dos autores em circulação entre os pesquisadores do campo eu preciso fazer uma nota de rodapé aqui eu peço que o Sérgio apresente esse sumário com os 100 com os 100 verbetes que foram selecionados né? obviamente a escolha dos verbetes se pautou por sua recorrência nos textos originais não fui eu que escolhi isso mas foi um trabalho de mapeamento daqueles temas que que atravessaram digamos assim o pensamento dessas centenas de pessoas que se devotaram a discutir alguma coisa relacionada a pandemia de covid 2019 então são são verbetes que vão há coisas muito curiosas nessa composição uma delas que eu destacaria são verbetes que vão desde noções clássicas como aula escola é é é é é é é é escola pública escola privada ensino infantil temas clássicos da pedagogia até outros né? assim é novo normal por exemplo era uma coisa que apareceu muito não é? fake news tal como eu disse mas tem um verbete em particular que ele é ele tem faz absolutamente jusa estar aí que é o verbete Paulo Freire Paulo Freire não é só uma referência não é só a referência mais de longe a mais referida ele é um verbete propriamente na medida em que ele habitou no caso de 2020 é 70% dos textos não é? então é agora então o critério de seleção desses excertos né? isso que era mediante é primeiro é a triagem desses textos a reunião desses textos então aí o segundo movimento tinha a ver com a seleção dos excertos né? com a quebra com a com a porque não interessava pra gente a organização argumentativa de um texto sozinho era a ordem repetitiva digamos assim como que aquilo como uma determinada ideia cortava o arquivo de modo longitudinal né? uma determinada evocação essa a ideia de seleção dos excertos ela teve a ver imediatamente com um autor que me parece uma obra que me parece um o grau zero pra qualquer pesquisador de educação que se chama o trabalho da citação da autoria do Antoine Companion né? ela é exemplar essa obra porque ali o autor se esmera em decalcar um tipo de exterioridade pura em relação à experiência da leitura valendo-se da premissa aqui que aquele que lê e no caso aquele que pesquisa né? o pesquisador é um leitor sobretudo né? essa operação que ele faz sobre aquilo que lê todo aquele todo aquele que lê transforma a leitura em uma operação né? sobre determinada materialidade que segundo Companion cito não é monótona nem unificadora a leitura faz explodir o texto desmonta-o dispersa-o então essa ideia portanto né? de que digamos assim a gente opera arquivisticamente sobre uma determinada matéria quando a gente a lê não é? nos conduz a ideia de que esse texto primeiro ele é transformado pela ação do leitor né? sobretudo por meio de um dos gestos que ele vai chamar lá de ablação é uma ideia muito bacana essa porque ablação significa estipação corte né? retirada de então por incrível pareça né? tudo se resumiria ao exercício compulsório infinito de recortar e colar recortar e colar recortar e colar recortar e colar a um infinito não é? foi o que eu com devo dizer com ajuda inestimável 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 da Gisela Maria Duval é uma exorienta na minha que me ajudou o tempo absolutamente inteiro na pesquisa para organizar para a gente descobrir digamos assim um modo de operacionalizar esse trabalho de composição de uma montagem né? é do pensamento educacional neste momento né? é é é é apontar que a ideia né? de que o escopo do trabalho com arquivo ele se limita em tal como a gente imagina aqui a remontagem dos enunciados em sua circulação né? em nosso caso tratou-se apenas de dispor blocos enunciativos com base em sua aparição documental uma estratégia super super simples de lidar com o arquivo simples intrincadíssima delicadíssima absolutamente morosa mas muito simples afinal empenhada só com uma comprometida com uma ideia fundamental que era não se interpor a materialidade exuberante intrincada e afinal indomável que caracterizava aquilo que se ergueu né? diante de mim era preciso tão somente fazê-la ganhar movimento mais uma vez né? é é preciso frisar aqui que o processamento dessa matéria discursiva não contou sobre nenhuma hipótese e aqui eu já me encaminho é pro final não é? acho que antes seria é é importante talvez o Sérgio agora apresentar o o último eu achei que fosse interessante que se apresentasse só um 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 aqui que é o verbete tecnologia do da versão de 2021 ok? então se vocês prestarem atenção muito rapidamente eu até não atrapalhar mas assim é só um 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 investecido de que eu fiz inclusive o corte sobre o corte aí não é com as marcações é possível ver nitidamente nitidamente o que 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 é o arquivo em movimento não é porque ele não é um espaço de reverberação tanto como de rebatimento de do mesmo longe disso nesse muitas vezes é muitas vezes tem Há algumas ideias que são meio consensuais, digamos assim. Por exemplo, a própria... Nunca haverá um embate, ou pelo menos não houve, um embate em torno da magnificência, por exemplo, do Paulo Freire. O verbete Paulo Freire são versões da mesma ideia. E eu não estou dizendo que isso é nem bom nem ruim, é disso que eu estou falando. Por exemplo, o verbete tecnologia é interessante, porque o Sérgio talvez pudesse passar para outra... Tem uma anterior. Bom, mas isso daqui é só uma amostra desse trabalho absolutamente meticuloso de construir sem eles se repetirem. Então, tem toda uma arquitetura interna que tentou mobilizar e reconstituir, editar, digamos assim, desse arquivo o que a gente poderia chamar das racionalidades que estão em circulação efetivamente no interior das práticas educacionais. ou isso poderia ser feito por outros campos? Se quiser saber o que circulou no campo da saúde, o que circulou no campo do serviço social, o que circulou no campo da psicologia, lá você teria também uma amostra, digamos assim, uma amostra performada em ato do que foi pensado naquele campo específico sobre determinados temas. Então, aqui vai tomando forma muito claramente que há um embate profundo, por exemplo, em torno dessa ideia do uso, da incorporação das tecnologias no campo educacional. Bastante interessante, por sinal, muito, muito, muito. ou seja, você vê o arquivo respirando, digamos assim, o arquivo pensando. Eu tenho que dizer que o processamento, esse trabalho todo que foi realizado, não contou com nenhuma intervenção interpretativa da minha parte, em nenhum momento. Eis aqui o turning point da pesquisa com o arquivo. Tudo se resumiria ao firme propósito de não justapor um crivo analítico exógeno, como aqueles que a gente vê, que a gente chama de teórico metodológico, ou tão somente teórico. Entenda-se, um crivo interpretativo sobre uma determinada realidade X, sobre essa realidade X que se materializou como fonte. O trabalho do pensamento, muitas vezes, para a gente significa esse trabalho da tradução, digamos assim, de uma realidade à outra, que não necessariamente tem nexo, digamos assim, ou pelo menos não precisa ter. Aqui a nossa tarefa foi de preservar a integridade enunciativa do arquivo. Isso significa que a lida com o arquivo se restringiu ao procedimento de edição, ou, dito de outro modo, de curadoria quanto à remontagem dos discursos sob exame. Daí ser possível concluir que as ações por parte daquele que se devota à pesquisa, educacional ou não, na chave do arquivo, bem poderiam ser associadas, essas ações, às de um copista, de um monge copista, se vocês quiserem, da discursividade do seu próprio tempo. Operar dessa maneira, do ponto de vista da pesquisa, não é algo óbvio nem sem dificuldades de múltiplas ordens. Uma vez que se está diante de uma tarefa ético-política e epistêmica bastante precisa, é preciso dar a ver as coisas em sua copiosidade, em vez de falar sumariamente sobre elas ou em nome delas. Isso porque ninguém, sob hipótese nenhuma, está autorizado a se posicionar como atravessador do discurso alheio. Basta, basta, do ponto de vista investigativo, desentranhar as fontes de seu encapsulamento especular, fazendo-as circular mais uma vez, sob outros arranjos, digamos assim, canhando o mundo de diferentes formas. Daí que trafegar por esse horizonte procedimental requer uma espécie de abstenção hermenêutica estrita. Pesquisa-se com o objetivo de cartografar os movimentos veredictivos em voga na superfície mesmo do discurso, oferecendo-lhes uma imprevisibilidade, uma visibilidade imprevista, capaz de dar a ver esses arranjos compositivos que eu dizia, né? E muitas vezes erráticos, hein? Das forças que ali ganharam expressão. Ao fim e ao cabo, trata-se tão somente de se posicionar diante do próprio tempo com alguma curiosidade e nenhuma ânsia teleológica. Eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês e convido o Cristiano, Chico, para a conversa. Seja bem-vindo, Chico. Boa tarde, Júlio. Consegue me ouvir? Sim, sim. Me escuta bem? Tá, poxa vida. Fico pensando como me inserir nessa órbita, né? Eu te confesso que eu tentei, enquanto eu te escutava, emular um pouco o teu procedimento e fui também te escutando e recortando alguns pedaços, pensando algumas partes, né? Da tua fala, tentando até de forma meio atrapalhada esboçar algumas linhas de questionamento. De cara, uma curiosidade, boba, né? Mas eu percebi que as letras B, X e Z são as letras faltantes. Aí eu fiquei pensando em nenhum discurso sobre zero, nada a dizer sobre as bibliotecas, ou até entendo nada a dizer sobre as bibliotecas num contexto pandêmico, mas nada a dizer sobre o Brasil, né? Durante a pandemia. Enfim, bobagens, tá? Eu quero começar porque eu acho que isso é importante. Eu quero começar por um agradecimento mesmo, por algo que eu preciso dizer, que pra mim é uma alegria te escutar, te ouvir falar sobre teus procedimentos, tá? Coisa como... Coisa que eu escuto como quem deseja aprender e de fato aprende, tá? É de fato um privilégio estar aqui nessa posição, pelo que eu agradeço. A posição está ocupando esse lugar de quem pode levantar a mão e fazer livremente a questão, né? e vamos ver se eu consigo contribuir um pouco pra essa conversa tão legal disparada por ti. Eu queria começar essa conversa contigo sublinhando uma mudança de estilo, Júlio, da tua presença como pesquisador e intelectual da educação. E aqui quem fala é um leitor de longa data da tua obra, né? Te conheci como autor e que bom poder conversar contigo agora aqui na posição de colega e amigo. Mas essa mudança de estilo na pesquisa da qual eu falava em linhas bastante gerais, acho que a gente pode falar que não se trata mais pra ti, eu acho que isso tá muito claro, a tua fala deixa isso muito claro, teus últimos, tuas últimos trabalhos deixam isso muito claro. Não se trata mais de falar sobre, de escrever sobre, mas sim de circular, de selecionar e de dispor. me parece que são esses os três gestos fundamentais, né? E seria justo, me parece, falar em termos de desmontagem e remontagem incessante, né? Dessa massa discursiva eleita, eleita a cada vez, né? A cada nova investigação. Me parece que essa virada tá diretamente vinculada à entrada em cena da noção de arquivo e a gente já tem aí uma grande obra de referência, né? Assinada por ti, uma obra anterior ao Atlas, que é o Discurso Educacional Contemporâneo, o Inventário Analógico de 2021. Eu até gostaria de falar depois mais detalhadamente sobre o inventário, mas antes eu gostaria de discutir sobre essa virada analítica, né? Sobretudo a partir dos problemas que mobilizam essa virada, supondo que essa virada não é apenas uma questão de gosto e sim de necessidade, né? De uma exigência de pesquisa. Então, enfim, em uma palavra, né? Em que essa noção de arquivo e mais especificamente o uso da noção de arquivo desde essa matriz de inspiração Foucaultiana, né? É que tu utiliza, traz de novo ao campo de pesquisa em educação. Esse novo eu coloco em entre aspas, tá? Eu não sei se é o melhor termo aqui, mas eu gostaria de pensar um pouco sobre essa urgência do arquivo na tua obra, né? Porque se trata de uma grande virada de fato, estilística e tentar pensar contigo o que que isso traz de novo se não pra pesquisa em educação. Não se trata exatamente disso, mas pro teu pensamento, né? O que que isso te auxilia a continuar pensando as questões do universo educacional? Bom, então, Chico. Bom, primeiro eu agradeço esse olhar teu de quem consegue ver começo, meio e fim, né? Digamos assim, de quem consegue ver uma extensão, digamos assim, afinal de contas são três décadas e meia aí na estrada, né? E eu acho que, de fato, tem uma virada, digamos assim, eu não acho que ela foi de supetão, não, entendeu? Ela foi alguma coisa que foi sendo experimentada, digamos assim, né? Eu, durante muito tempo, eu me dediquei ao trabalho fucotiano, né? A entender a obra fucotiana, inclusive entender tanto na organicidade interna dela, não é? O que eu quero dizer com isso é que, sim, entender um pouco, sobretudo, a relação entre os cursos ditos escritos e os livros, né? e, assim, observar mesmo o fucot, observar o movimento dele, porque eu acho que o fucot faz isso, né? Assim, não dessa maneira, digamos assim, mas a questão do arquivo, até tentei defender isso já em outros textos, tá? A questão do arquivo é o ponto de honra do fucot, eu diria, né? Assim, o apego dele o apego absoluto do fucot ao gesto arquivístico, né? O fucot é um grande arquivista nesse sentido, ele não deixa de ser nos momentos posteriores, tal como os comentadores o dizem, né? Então, assim, eu tentei, sei lá, nas últimas duas décadas, sei lá, década e meia, me dedicar com afinco não só ao pensamento fucotiano, mas às reverberações do pensamento fucotiano, e eu tive a possibilidade de conhecer os comentadores, assim, eu fiz um trabalho razoavelmente extensivo, né? De arquivo, de novo, das reverberações do pensamento fucotiano no pensamento educacional brasileiro, e não é pouca coisa. do pensamento fucotiano, talvez depois do do Paulo Freire e do Marx, talvez seja a terceira grande referência dos educadores, né? Do ponto de vista de citação, etc, etc, e é verdade que Vigiar e Punir foi uma obra que mudou a história da educação brasileira, porque ela incide no Brasil exatamente no momento de redemocratização, e talvez, tal como também a menina do sujeito teve um papel importantíssimo na década passada, entre os educadores, etc, etc. Às vezes eu acho que mais para o mal do que para o bem, mas o whatever, não tanto faz. Mas a questão fundamental é que eu passei a ter uma espécie de fastio do comentário, um fastio, um fastio do comentário absoluto. O comentário aqui é um conceito, o comentário é aquele que analisa a obra, que fala em nome da obra, que fala em nome do autor e daí para fora. Então, eu acho que o mundo está empilhado, ele está exausto de comentadores, seja do Deleuze, do Foucault, do Bourdieu, de quem quer que seja, entendeu? E sobretudo desses atores que convocam a gente a experimentar as ideias deles. Então, eu achava que tinha lá uma espécie de traição, afinal de contas. Eu também comentei algumas coisas, eu também ocupei esse lugar de comentador, mas eu comecei a entender, eu comecei a dar ao Foucault a sua condição de arquivo, digamos assim, a trabalhar ao Foucault como os mortos que habitam e continuam emitindo sinais, assim, o Foucault continuam emitindo sinais, né? Desde esse lugar do arquivo, né? Aliás, eu acho que essa é uma bela definição, assim, sabe? O arquivo é o lugar dos mortos, ponto. Que nos convocam a continuar, né? Então, é essa a convocação, isso que eles estão falando o tempo inteiro, né? Então, eu entendi que tinha lá, e quero reforçar essa ideia, que é uma espécie de traição baixa, assim, dos comentadores em relação ao comentado, né? Esses autores, eu acho que o Barthes, o Foucault, esses autores, o Deleuze, daí pra fora, né? Basta de falar sobre o que eles falaram. Não dá pra fazer grade estrutural do pensamento do Foucault, me parece assim, tá, dá, funciona, mas isso não é ser solidário ao pensamento dele. Então, eu acho que esses caras convocam a gente a ter que se haver com os nossos problemas e criar os nossos próprios procedimentos. Uma coisa que eu aprendi vendo o Foucault é que os procedimentos dos quais ele se vale são irrecomponíveis. Procedimentos, porque o trabalho daqui vai sempre singular, nós nunca sabemos qual é e não é possível derivar um método daí, senão um conjunto norte procedimental. E ponto, acabou, não é? E acho também que o Foucault não oferece nenhuma, nenhum conceito que poderia se converter numa grelha explicativa sobre os fenômenos do presente. Acho que também isso é deslealdade com um autor honroso como o Michel Foucault. Então, eu acho que o Foucault convida a gente a ser não-foucaultiano. Você entendeu? Então, nesse sentido, acho que tem uma convocação desse tipo de pensamento, eu acho que no interior do qual você também trafega, que é o da criação, da criação de conceitos, da criação não só de conceitos, mas, sobretudo, da criação de procedimentos próprios. Nós estamos fadados a criar, porque senão não é vida, não é desleal. Que se reproduzam, que outros autores que pedem reprodução, os comentadores, os adeptos, os fãs, seja lá o que for, os reproduzam, tudo bem, mas, do ponto de vista do Deleuze, do Guattari, imagina aquela usina de criação de ideias, por exemplo, o Bates, então, nem se fala, qual é a nossa implicação em relação a isso? Eu acho que é conversar muito de longe, é mais uma convocação de ordem ética no meu entendimento, e que isso vai me... Isso de um lado, de outro, o convívio com a pesquisa educacional e com essa... com a ladainha da pesquisa educacional, que, na imensa maioria das vezes, com a ladainha do campo educacional o tempo inteiro, que é muito... é demasiado normativa, é demasiado sonhadora com o mundo melhor, é aquilo que eu estava falando, assim, sabe? De ponta a ponta, existe uma espécie de lamúria constante, e, ao mesmo tempo, uma espécie de desgoverno daquilo que se diz pesquisa, que é, assim, assustador, não é? que é muito fraco. Eu me lembro de... Eu acho que eu te diria, tem um momento da minha vida que foi crucial, que é quando... Nesse momento em que eu estava muito interessado no comentário sobre os comentadores da obra ficotiana e uma queridíssima colega minha, talvez a grande colega, a grande... se não a maior, uma das grandes colegas das minhas da faculdade da educação, professora Marília Espósito, ela diz o seguinte, assim, para mim, nossa, eu acho o pensamento do Foucaultiano e dos Foucaultianos muito interessante, mas falta pesquisa lá, né? Porque, assim, na imensa maioria das vezes, o objeto empírico do pensamento dos Foucaultianos era o próprio Foucault, então era repetir e repetir o que o comentador repetiu e tal. Então, eu acho que isso foi uma convocação desde o campo educacional, assim, bom, então está bom, então a gente já... Assim, muito interessante, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas cadê o trabalho de arquivo? Você entendeu? Então, isso remete, acho que, assim, da Marília Espósito ao Michel Foucault, estava todo mundo dizendo a mesma coisa, dizer que, assim, Foucaultianos, qual que é de vocês? Vocês não vão pôr o Foucault on the road again? Entendeu? Então, capturar, assim, encapsular o Foucault no próprio Foucault me parece equivocado. Então, daí essa ideia de compor cenários extravagantes do ponto de vista do arquivo, entendeu? Então, está bom. Então, no caso lá do discurso pedagógico contemporâneo, a ideia foi rastrear uma fonte menor, uma fonte meio bandida, digamos assim, que eram as revistas pedagógicas de divulgação, divulgação pedagógica, Nova Escola, etc., etc. Então, aí, vamos pegar, mas vamos pegar tudo. Então, aí, um pouco da minha obsessividade, eu sou um copista, eu sou um colecionador, um colecionista, porque eu acho que todo pesquisador que se preze tem que ser, porque se não for isso, é o quê? Se não for isso, se não for isso, é aquela aura do inteligentão, assim, isso, contra isso, eu me embato o tempo absolutamente inteiro. A gente deveria reconhecer a nossa condição de absoluta ignorância mediante as coisas. é isso que move a gente, não aquilo que a gente já acha que sabe perante essas próprias coisas. Então, no caso lá do inventário analógico, era rastrear, a partir de um corpus específico, durante 35 anos, de um formato editorial que nasce, cresce e morre, inclusive, que era um dessas, desse acontecimento, revista pedagógica, e não é um acontecimento qualquer, do ponto de vista da educação, quais foram as ideias que se pularam, quem foram as pessoas que apareceram lá, o que elas disseram, e foi um rastramento espetacular aquele, de ver as banalidades educacionais, assim, sabe? Tinha desde a defesa do legado pedagógico de Maria, mãe de Jesus, a questões sofisticadíssimas, daquele conjunto de entrevistas, mil, cento e trinta e tantas entrevistas. Então, isso me dá gana ainda para tomar um corpus, tipo, inteiro, grande, para a gente ver, para a gente ser leal, fiel, para a gente ser respeitoso em relação à proliferação de vozes que existe no mundo, quando... Então, nós não podemos, Chico, assim, eu acho constrangedor alguém que faz observação de duas semanas de aula de uma sala fica falando sobre o ensino de... a questão da democracia na escola e daí para fora, entendeu? Assim, a gente deveria ser menos preguiçoso, digamos assim, do ponto de vista do volume das fontes, do trabalho, não só dos nossos procedimentos, mas a começar dos próprios arquivos que a gente mobiliza, a gente deveria ser um pouquinho mais audacioso em educação, mais audacioso deste ponto de vista dos arquivos que mobiliza e bem menos audacioso do ponto de vista da evocação de outras teorias, etc, etc, que um pouco também é aquilo, né? Aparece, então, agora todo mundo está falando de Rancière, você entendeu? Então, tem essa coisa meio groupie, assim, né? No âmbito intelectual, né? Qual é o autor da vez, etc, etc, ontem era o Machanel e o Simons, hoje é, você entendeu? Então, tem um pouco esse fetiche das novíssimas ideias, né? Então, que eu acho que eu continuo estudando um autor e... ou nem isso. É de um... Eu queria... É de uma espécie de minimalismo rigoroso que eu estou falando aqui, não é? Afinal. Não, eu queria... Pegando essa questão do uso dos arquivos, eu queria te propor que a gente parasse para pensar um pouco sobre essa linha de proximidade barra diferença que existe entre esses dois trabalhos, tá? O trabalho do inventário, o discurso educacional contemporâneo, né? Publicado há dois anos atrás e esse trabalho agora do Atlas. No inventário, você vai para essas dez revistas, para esses dez periódicos, muitas delas não mais existentes, né? Faz esse arco... Traça esse arco temporal aí de 35 anos, tá? Extrai de lá mais de mil entrevistas, né? Concedidas por oitocentos e tantos expoentes do campo pedagógico. Isso já dá muito a pensar, efetivamente, existem alguns autores com os quais eu nunca trabalhei e que depois dessa publicação me vi obrigado a trabalhar, os autores que mais circulam por lá, ou seja, no momento que você está trabalhando com licenciaturas, eles precisam ter contato com esses discursos, eles precisam saber quem são essas pessoas, elas estão por aí ainda, né? E eu acho que, enfim, ali está posto, né? Mas o que existia lá, me parece, é esse quadro diacrônico, né? Então, você vai mostrando através dos anos a circulação de certas ideias, de como elas se mantêm, do quanto essas ideias endereçadas há muito tempo, elas são reprojetadas na contemporaneidade, enfim. Dessa vez, no Atlas, me parece, como tu bem apresentou, é um registro instantâneo, me parece que muito mais fotográfico, faz uma analogia cinematográfica aí do documentário, mas parece que, em comparação ao inventário, a questão agora é mais fotográfica mesmo de um intenso agora, se a gente quiser chamar, pandêmico, barra pós-pandêmico, né? Então, o trabalho no inventário, enquanto o trabalho no inventário passeava pelo tempo, esse agora se apega a esse espaço que nos toca, né? Esse tempo que nos toca viver, como diria a Sandra, né? Mas que é esse recorte espacial, se trata de agora, assim. Então, me parece que lá a ideia da sobrevivência do arquivo estava muito forte, né? Ou seja, o inventário deixa claro como algumas ideias, como alguns discursos sobrevivem no campo da educação e a gente é incapaz de traduzir de outras formas esses discursos. Então, havia ali a recolha, havia esse rearranjo discursivo. Agora, me parece que a mão não é tanto de um... Eu estou forçando aqui, tá? Ao dizer não é tanto, mas não é tanto de um curador, mas é quase de um editor que vai ajudar a endereçar e fazer circular esses pensamentos que são pensamentos novos, muitos ainda sendo gestados. Você imagina, pensamentos de 2020, né? Ali no meio do fogo cruzado, mesmo assim, da pandemia. Então, o arquivista aí, no caso, que é um montador, sempre, né? Acho que o teu discurso deixa isso muito claro, assim, a tua apresentação. se trata de um trabalho de montagem. Ponto, né? Mas me parece que é uma outra posição aí. Não é exatamente o mesmo lugar desde onde tu falas, assim, já que tu vai operar com outras matérias. Acho que é muito importante, assim, pelo menos pra mim faz sentido pensar dessa maneira. São as matérias que também determinam o local desde onde tu organiza a tua pesquisa. Ainda escreve sem escrever? Eu acho que tem essa questão muito importante, a gente pode tomar depois essa questão de escrever sem escrever, na medida em que é uma escrita de intervalos, né? Essa criação intervalar, é nessa criação intervalar de proximidades dessas constelações, né? Que eu acho que a gente pode entender como o lugar de escrita, né? Uma outra forma de escrita, eu acho que aí é o pulo do gato, né? Mas segue aproximando coisas distintas, mas me parece, e aí é uma impressão de leitor que esse arquivo quer alguma outra coisa, qualquer outra coisa em relação ao que o inventário queria. Então, eu gostaria de te ouvir falar um pouco mais sobre essas duas formas de uso do arquivo. Em resumo, eu colocaria nesses termos, tá? Um uso diacrônico, tal como foi feito no inventário, e um uso sincrônico na boca da cena, que é o que é realizado agora pelo Atlas. Se é que há uma diferença significativa, né? Me parece que há, mesmo que eu não consiga pensar muito bem qual, mas me parece que esse trabalho, ele enseja outras questões na medida em que o arquivo com o qual tu te deparas é um arquivo que está sendo produzido ao mesmo tempo e não mais um arquivo passado. Então, Chico, eu acho que tem duas diferenças em relação àquele trabalho e esse. uma dessas é com relação ao tempo, essa circunvolução diacrônica e sincrônica que você bem detecta. Mas tem uma outra coisa anterior ainda que é o seguinte, lá a escolha era de verbetes não pedagógicos, era de furar a racionalidade pedagógica a partir de uma espécie de lateralidade. Então, quando eles falavam naquela coisa absolutamente volumosa, rua, 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 então, era uma coisa impressionante. Todas as vezes que eles falavam rua ou que eles falavam, sei lá, amor, por exemplo, amor é um verbete que está lá, rua é outro, um outro verbete que lá é zero, zero, verbete zero, toda vez que eles falaram zero, ou que eles falaram milhões, você entendeu? assim, então, a escolha dos verbetes lá era muito mais curiosa, digamos assim, porque os verbetes aqui, eles são de ordem pedagógica, você entendeu? Na imensa maioria das vezes. No entanto, era aquilo que o arquivo dispunha, tinha uma urgência lá, você entendeu? Então, a relação que eu tive com aquele primeiro arquivo era uma relação mais morosa, mais flutuante, você entendeu? Mais criativa, se fosse possível, porque era alguma coisa que estava estendida, digamos assim, no tempo, né? daí a escolha lá de verbetes, uma coisa fundamental aqui, nota de rodapé, tudo que você faz em um estudo não pode se replicar no outro, porque não funciona, mudou o arquivo, mudou o procedimento, e isso é a boa nova, você entendeu? Que desespera nossos orientantes, porque eles precisam criar um modo de endereçamento àquela massa sempre inédito, que nunca vai se repetir, então a pergunta não é se está certo ou se está errado aquilo, mas se funciona ou se não funciona, tem alguns que funcionam melhor do que os outros, talvez o modo de organização do arquivo do inventário, esse arquivo diacrônico, ele funcione melhor do que esse, só que eu gostaria de defender a ideia de que tem uma graça aqui, que é a seguinte, juntando 15 certos mais 20 e possivelmente mais 20, você poderia fazer uma dissertação de mestrado com um verbete só que está aqui, você tem 55 passagens de autores diferentes falando sobre o mesmo tema, por exemplo, essa questão que eu estava falando da tecnologia, seria maravilhoso alguém pegar, poder furar, porque isto obriga, tanto lá quanto aqui, por que eu dizia que isso não é um livro? Porque eu não tenho nada para dizer sobre isso, eu acho que tem esse trabalho maravilhoso de você dar a vez para os outros falarem, você entendeu? Porque eu acho que isso é uma espécie de maturidade que só o meu envelhecimento me deu, entendeu? que é a maturidade do... Cala a boca, cala a boca, a sua tarefa é ficar no bastidor, a sua tarefa é dar vez e voz para os outros que estão falando coisas, e o seu trabalho é só ser, sei lá, se é montador ou o que quer que seja, talvez seja figurinista, não sei dizer isso, talvez seja um varredor do palco, o cara da coxia, você entendeu? Mas essa ideia de que de uma abstenção hermenêutica é um... é um trunfo na vida, é uma das coisas mais lindas que existe quando você está desobrigado dessa tarefa de falar em nome dos outros, ou o que é pior, falar o que ele falou sem que ele tenha falado aquilo, daí, sim, morte aos psicanalistas, morte aos semiólogos, morte a todas as pessoas que querem interpretar coisas dos outros, eles não estão autorizados a isso, aqui a nossa tarefa é muito mais elegante e módica, e nada arrogante, que é esse, de ser um articulador dessas formas, no sentido de respeitá-las, não é que eu goste ou não goste, não é disso que tem questão, mas é o trabalho da montagem, dizer, mundo, é devolver para o mundo aquilo que ele deu para você, de uma maneira não seletiva exatamente, mas de uma maneira orgânica e em movimento, de novo, fazer cinema e não fazer romance, não é? A graça aqui, eu acho que é a questão do longitudinal, que é de acompanhar, sabe assim? Porque o longitudinal, ele precisa ser esse martelo, sabe, que fica batendo no mesmo lugar, essa é a graça dele, essa é a força dele, então, o que lá é mais diacrônico, aqui é sincrônico e com o mesmo tipo de rigor, eu diria, o fato de ser sincrônico não facilita o trabalho, pelo contrário, ele coloca novos problemas, né? Então, esse um deles, essa outra diferença é a ideia de que lá é muito mais aberto, lá era a racionalidade pedagógica como um todo, aqui, não é como um todo, é aquela que foi motivada pela circunstância da COVID, né? Então, agora, capturar o presente é uma das tarefas, assim, é impossível, o presente é a água na mão da gente, não escorre, a gente está completamente imbricado ao nosso próprio presente. Agora, eu agradeço muito a você essa ideia de que escrever, escrever sem escrever, talvez seja a escrita mais refinada que exista, né? Sim, é uma escrita refinadíssima, essa muito boa, essa sua sacada que talvez eu não... Eu acho que escrever sem escrever é não falar em nome de ninguém, entendeu? Porque eu não me sinto mais nessa altura da vida nem com direito e nem com disposição de dizer nada sobre ninguém e nem para ninguém. Aqui, então, tem uma coisa que eu acho bonita nesse tipo de formato que se apresenta, que é, por isso que eu digo que ele é um não livro, se se pudesse dizer isso, um livro não livro, né? Livros que não são livros, que eles obrigam, obrigatoriamente, o trabalho de reconstrução daquela matéria por parte dos leitores. por isso que ele não é um livro. Ele não é um livro no sentido da função autor, que você é obrigado, você é obrigado... Ninguém lê aquilo lá, não é possível. Você fura, você reconstrói aquilo lá de alguma maneira, você escolhe um determinado verbetiz e não outro, você entendeu? Então, isso aqui é muito mais uma espécie de atlas. Lá, um inventário, aqui, um... Não tem o outro nome para dizer, um atlas. quando você olha um atlas, você olha meio que tudo, mas você para o seu olhar em um ponto, você entendeu? Você põe o dedo sobre um ponto. Esse trabalho de ver tudo e nada e uma coisa ao mesmo tempo, me parece que esse esforço está aí em questão. Do mais, eu diria que, assim, eu continuo batendo na tecla, na ideia, digamos assim, uma pequena fórmula que eu cheguei de que escrever é promover um encontro improvável entre fontes assimétricas, heterogêneas e no limite incomunicáveis. É quase incomunicável uma coisa com outra aqui, você entendeu? Então, quando você promove esse encontro de coisas que estavam separadas no mundo, isso me parece a grande é o turning point e, ao mesmo tempo, o gesto mais delicado que pode existir, de homenagem a essas pessoas que... Entendeu? Porque também aquele que escreveu já passou. Você sabe bem disso, o que a gente escreve é dejeto. Então, também, embora isso seja muito presente, aquilo também já não é mais. Então, capturar esse presente em movimento muito rápido, que é o nosso próprio presente, porque o tempo vai deixando as coisas mais lentas e o nosso presente é de um dínamo absoluto. Como é que você captura esse dínamo, essas coisas todas se movimentando ao mesmo tempo em diferentes dimensões daí para fora? É um projeto fadado ou fracasso, mas eu... I'm alive. Eu estou aí... Estou aí tentando. A gente pode avançar aqui? Tem tempo? Sim, sim. Nós temos ainda 13 minutos. Que tal? Tá bom. Eu teria... Na verdade, assim, eu queria aprofundar um pouco essa questão do labor do arquivo, esse terceiro extrato fucotiano do qual que te aproprias muito bem. Eu acho que é o que tu defendes, que é um labor de escrita, um labor, no limite, eu acho que até escrileitoral, né? Se trata de leitura e escrita. Então, a gente pode retomar essa ideia do escrever sem escrever, que engloba esse labor do teu... A tua forma de trabalhar com o arquivo. E aí, diretamente, eu queria te ouvir falar sobre a montagem, sobre esse trabalho de ablação, sobre esse trabalho de... Tríplice trabalho, né? de ablação, deslocamento e criação de intervalos entre peças em jogo, peças, como tu bem dizes, ainda não aproximadas, né? Desparatadas. Mas que são peças eleitas, me parece que isso é importante a gente pensar também, ou não são, mas eu acho que aí tu poderias falar sobre isso, assim, são peças que se formam na leitura, ao menos é assim que eu visualizo esse trabalho, né? São peças que não são exatamente peças aleatórias, porque na circulação por esse arquivo existe algo ali que convoca a utilização dessas peças, né? Separar esse movimento de ablação implica também um descarte, né? Como bem diz o companhão, assim, ou seja, você precisa silenciar algumas partes para trazer algumas para frente, né? Então, esse detalhe me parece que é bem importante, assim, é a leitura que cria esses fragmentos utilizados, né? Esses fragmentos não estão lá prontos, eles são criados por uma ação de leitura e esse uso dos fragmentos, uso singular, autoral do arquivista é que institui as séries ou simplesmente os verbetes, né? Então, existe uma seleção autoral, me parece, existe um uso, uma aproximação, uma criação dessas séries. Ouso dizer que há até um cuidado na ordenação dessas séries, né? você pode entrar nisso para ver talvez que critérios são esses, se são critérios ritmicos, se são critérios sonoros, se são, eu não sei. Penso aqui nas pranchas do Abvarburg, né? Do Atlas Mnemosini. Existe qualquer coisa ali que aproxima as imagens, assim como existe qualquer coisa ali, qualquer traço que aproxima esses fragmentos nessa ordem, né? Para além da simples palavra que dá no meu verbete. ou seja, é a mão do arquivista sempre que cria essas passagens entre as partes, né? Me parece que o saber que daí se desdobra não pode ser outra coisa, eu acho que isso é importante também frisar, assim, senão um saber que também é montado, né? Um saber que é um saber intervalar, né? Que no limite é um saber imaginado, que deve ser imaginado por aquele que num segundo momento vai se apropriar desse arquivo. Isso. Esse saber através do choque entre os fragmentos discursivos. E acho que isso já é, inclusive, uma forma de driblar esse discurso da arrogância, né? Educacional, da condução da leitura, da condução de um estilo de pensar, ou seja, quem se depara, né? Quem resolve se debruçar sobre essa tua montagem vai ter que, inevitavelmente, dar, atribuir algum sentido para aquilo, porque o sentido não está ali, né? Em primeira mão. então, eu gostaria de insistir nessa imagem da mão que monta, que é a mesma mão que deixa visível, me parece, isso me parece que é belíssimo também, dentre as mil coisas que me parecem belíssimas aí, essa me parece que é uma das mais belas, que é essa dignidade de deixar visível a olho nu o percurso de leitura, né? Por aqui que eu andei, aqui que eu toquei, aqui fui tocado, e isso eu resolvi tomar para mim, sabe? Não existe, o bastidor está todo ali. Então, nesse ponto, eu vou me permitir discordar de ti, porque eu não acho que seja, não está em funcionamento, é outra coisa, não é a mesma mão, me parece, que a mão do Bartz, a mão do Calvino, a mão do Eco, a mão do Tavares. me parece que o teu labor inventariante não pode ser separado de um labor que é plástico, né? E sem essa plasticidade, esse uso da palavra alheia, ele não tem sentido nenhum. Então, é preciso pensar, me parece, através dessa plasticidade, ou seja, desse estilo plástico de lidar com o arquivo. porque eu acho que se a palavra alheia se modifica, e aí, de novo, a gente cai nessa questão do escrever sem escrever e da forma de autoria que se desdobra a partir daí, o discurso alheio, ele só vai se modificar pelas bordas, pelos choques, pela relação que se estabelece entre essas partes, e essa relação é a obra do arquivista, é a mão do arquivista, como diz a Lett Fage. Então, é uma curiosidade de leitura, por quem se interessa pelo procedimento mesmo, como agenciar isso, quais são os critérios, o que mobiliza essa leitura. Então, Chico, invertendo, meu ponto de vista sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a existência, sobre a vida, é literário, é literatura que me interessa. e a questão fundamental é essa, se era possível a gente fazer literatura fora da literatura, fora do literário, inclusive, não é? Então, eu diria, é fazer literatura do real, se você quiser, Real é ruim, não é? Sim, mas é, talvez o procedimento em última instância seja literário, não é? assim, que é tentar fazer operar mais uma vez na sua crueza a insignificância das coisas, é tudo meio banal lá, vai tudo se empilhando, você entendeu? e ao mesmo tempo tem um aspecto trágico belíssimo lá, entendeu? As pessoas ficam repetindo as mesmas coisas, tem aqueles sonhos impossíveis da educação, tem uma empáfia, tem um excesso discursivo lá, entendeu? E agora, eu não vou, não me cabe a mim dizer isso, porque, o que que isso mudaria? Eu acho que esse modo de funcionamento obriga cada um a se tornar pesquisador lá, repito, você entendeu? Ele não entrega, ele não tutela, ele não entrega fácil, ele não, ele implica alguém que pode simplesmente falar assim, não abro isso, isso não me interessa, isso é verdade. Por outro lado, eu te disse, aquilo lá oferece material no final das coisas, segue uma relação nominal de todos os textos com as referências e os links onde se encontra tudo, ou seja, se alguém quiser fazer um trabalho sobre COVID-19, eu entreguei todo o material que se quiser lá, você entendeu? Bom, isso com relação a esse desígnio último da mão deste aqui que selecionou e montou, eu acho que eu tenho um horizonte literário na minha cabeça, está bem? Porque eu acho que e o horizonte literário no sentido de guardar aquela tragicidade da existência, sabe? Aquilo que é o que tem para hoje, tanto que eu acho que não tem nada de errado com a educação brasileira, é exatamente aquilo que a gente pode oferecer, a educação é o que uma geração oferece para a outra, mas por que todo mundo olha para ela e acha que tem alguma defasagem, que tem alguma diferença? Eu não vejo isso, eu vejo lá excesso, 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 eu acho que esse excesso da obra, ela é excessiva, ela é excessivamente excessiva, entendeu? é uma espécie de devolução tratada daquilo que veio, como se viesse, passasse por mim e eu devolvesse isso de uma maneira ou outra, né? Eu acho, Chico, que a nossa tarefa é de fazer a reunião de coisas solitárias que orbitam pelo mundo, não é? É isso que a gente dizia aí, né? dessas coisas incomunicáveis, né? de aqueles textos, assim, eles como como vidas, né? Eles eram vidas solitárias, aí eu falava assim, então, vocês aqui da turma do da turma do Paulo Freire, venham aqui, se conheçam, sabe assim, fiquem juntos, habitem, vocês da turma do fake news, venham aqui, ficam juntos, vejam, vejam o que um outro falou do outro, você entendeu? Eu acho que essa essa esse condão mesmo que a gente teria por meio da escrita de criar paisagens artificiais impossíveis, né? Que só podem existir no âmbito da escrita. E sim, né? É escrileitoral, né? No sentido de que eu aprendi uma coisa na vida com a Sandra, com você, o seu trabalho também é belíssimo nesse sentido, né? De que a gente lê mesmo quando a gente está escrevendo, né? Assim, a escrita é um é um efeito obrigatoriamente atrelado ao trabalho da leitura. Da mesma maneira que o recortar e o colar lá do Companion, né? Escrever e ler, eu tentei escrever lendo, né? Assim, e acho que lá tem um exercício assim de paciência, de, sabe, é um exercício de colecionista mesmo. Agora, a sua grande pergunta, mas o que que te, o que que te vai selecionar isso ou aquilo, né? A sua primeira pergunta, né? O que que você faz, o que que te faz proceder dessa maneira e não de outra, né? Eu vou dizer pra um um psicanalista enrustido como você é algumas vezes que assim, eu acho que a ideia de uma atenção flutuante é boa. É onde teu coração na leitura é onde ele bate. Você entendeu? Porque tem momentos que ele bate e tem momentos que ele não bate, né? Então, assim, a vida precisa estar pulsando lá diante de você, seja num absurdo que tá sendo dito, segundo os teus critérios e que não importam aqui, sejam com uma passagem belíssima lá que tá, sabe, perdida no interior de um texto. Há momentos que são tocantes, você entendeu? Perdidos lá no meio, né? E há momentos que são enfadonhos, repetitivos, aquelas aquelas coisas típicas dos slogans educacionais, assim, sabe? Aquele chavão, né? Batido. Algumas horas era honrar esses chavões, eles têm direito de existência, que bom que eles existem, não sou eu que tô aqui avaliando se eles são bons ou não, né? Agora, tinha, havia momentos, havia textos que chamavam mais, você entendeu? Assim, que chamavam mais, havia textos mais guerreiros, né? Havia textos mais bestas, assim, sabe? Simplórios, mal escritos, textos com um monte de português, tinha de um tudo lá, você entendeu? Era a vida lá, né? Orbitando dessa maneira solitária, eu diria, você entendeu? Esses textos eram almas penadas lá, né? E aí, o trabalho de reunião, eu acho que esse trabalho de reunião, eu achei bonita essa ideia, né? Melhor do que... É... Porque, assim, a ideia de reunião, ela é antagônica à própria ideia de ablação, né? Você precisa tirar, fazer a ablação daqui pra reunir em outro lugar, pra que aquilo ganhe vida novamente, né? Você retira um pedaço aqui, que em associação com outro, ele cria um outro movimento. Então, a graça aqui era a ideia de desalojar os enunciados da sua jurisdição original. Era o que 20 pessoas distintas falavam sobre a mesma coisa quando falavam sobre tecnologia. então, você vai ver lá redundâncias, né? Assim, mais do mesmo, mas você não vai ver só isso. Você entendeu? É muito bonito isso, ver a vida como ela é, entendeu? Essa algaravia, sabe assim, essas partículas, sabe, se movendo, sabe, essas partículas discursivas se movendo como a moda de um raio de luz, assim, sabe, que entra num... que você vê a poeira no ar, sabe, que eles vão pra lá, pra cá, aqueles pedaços de existência lá, porque eles estavam pulsando, as pessoas fizeram aquilo efetivamente, entendeu? Então, é uma maneira de honrar, honrar o trabalho delas, todas foram citadas, nem que seja uma única vez. Havia textos, Chico, assim, havia textos de tão áridos, de tão pobres, você entendeu? De tão absurdos que não havia nenhum dos cem verbetes que cabia. Nenhuma da... Não havia nenhuma dessas cem ideias que estavam lá, você entendeu? Aula, educação, escola, covid, não havia, não havia. Veja que eu não tenho o verbete covid da mesma maneira que eu não tenho o verbete Brasil, você entendeu? Porque aí eu acho que não... Você trata de uma redundância aí, temática, entendeu? Mas havia texto, houve textos, por exemplo, que foram citados 20 vezes. E houve textos que foram citados uma vez. Não é... Então, como é que você se orienta? Ora, por atenção flutuante, meu velho e bom psicanalista. Entendeu? Uma certa atenção flutuante, assim, sabe? Mas agora, leia, né? Leia. Sim, sabe? Leia. Então, aquilo, incontáveis vezes. Chegava uma determinada hora que eu falava assim, mas esse verbete aqui, não é dessa coisa que está errado isso. Aí eu ia ver que tinha autoplágio, por exemplo. Você entendeu? De que aquele mesmo verbete estava em outro lugar. E eu estou falando de uma massa de 10 mil textos, de 10 mil páginas. Então, assim, conviva com os teus arquivos antes de escrevê-los. Para usar aqui uma metáfora, uma analogia com o Drummond, com o Procura da Poesia, que ele falou assim, conviva com os teus poemas antes de escrevê-los. Esse convívio, por exemplo, eu tenho, segunda-feira, eu tive um quebra-pau com duas orientandas mesmo, porque elas falaram assim, não, mas então, tem um programa de análise de não sei do que? Eu falo assim, para, 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 isso daí não presta para nada. Não, mas veja bem, ele reúne não sei o que, não, 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 a gente usa esses programas de processamento de texto, processamento de massa, discursivos, tais, de pesquisa qualitativa, e daí para fora, que são um lixo isso, porque eles evitam o conviver com o peso, a dramaticidade e a beleza do arquivo. Você entendeu? A beleza do arquivo, que são, eu diria para você, esses textos contemporâneos são de mortos também. Entendeu? Os textos estão mortos, lá também, entendeu? Eu lembrei de uma, lembrei de uma, de uma ideia que é apresentada pelo Benjamin nas passagens, em que ele diz que a única forma de fazer justiça, né, com essas coisas colhidas, essas coisinhas, por vezes, muito bem, desáridas, insignificantes, pequenas mesmo, assim, não é fazer com elas um inventário, né, mas sim, utilizá-las, de fato. e me parece que esse teu desejo de literatura é, no fundo, um desejo de uso, né, é um desejo de fazer desses farrapos, mesmo que seja uma única vez, né, uma matéria de escrita, de fato, assim, e isso me parece belíssimo, né, é uma forma de cuidar também desse coletivo docente do qual a gente faz parte, assim, e, enfim, da minha parte é isso, eu te agradeço imensamente assim, por essa troca de ideias, agradeço a oportunidade aí do diálogo e, sobretudo, pela, mais uma vez, pela chance de leitura, de escuta desse texto, de aprender um pouco sobre pesquisa contigo. Eu que agradeço, lembrando, uma coisa que é importante, que você evocou, que as passagens do Benjamin são o maior trabalho do arquivo já feito. Sim. Ponto. Quer saber o que é o trabalho do arquivo? vejo as passagens do Benjamin. E outra, daquele modo, tem que ser daquele modo, entendeu, aquele excesso, tal como a vida, né, aquilo é a vida, né, assim, se apresentando a nós. Tal como, espero que ela tenha se apresentado nessas duas horas e pouco que a gente conviveu aqui, muitíssimo obrigado a você, Chico, muito obrigado a todo mundo que suportou, e até mais, os textos estão aí para serem baixados, caso queiram, caso não queiram, está tudo bem também. Um abraço a todo mundo. Um abraço, um abraço. Tchau. 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 Tchau.